Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto, 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. E agora eu recebo aqui no Jornal da Onda, no estúdio da Rádio Ondoeste FM, o secretário de saúde aqui da nossa vizinha e querida cidade de Doresópolis, o Edson Luiz, e também o coordenador de saúde, o Igor, estão aqui para trazer informações sobre o Departamento de Saúde, a Secretaria de Saúde de Doresópolis. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos os ouvintes da Onda Oeste. Igor, igualmente, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Edgar. Boa noite aos ouvintes da Onda Oeste. É um prazer a gente estar aqui para poder falar um pouco desse projeto nosso do Suspete. Muito obrigado, tanto pelo convite quanto pela recepção. Certo. Em Doresópolis, vocês implantaram, vai começar agora, na próxima segunda-feira, o programa Suspete. Explica para a população que está nos assistindo agora, nos ouvindo, em que consiste esse projeto. Edgar, esse projeto foi uma ideia minha, do Igor, também a diretora do consórcio, o SINSC, a Larissa, a gente tem uma afinidade muito boa. Foi uma ideia nossa. Essa ideia, ela consiste, na realidade, em trazer, ofertar o tratamento veterinário para os animais da população. Cães, gatos, pássaros, de pequeno porte, de uma forma gratuita. Agora, me diga uma coisa. Qualquer pessoa que tiver um animazinho de estimação, que precisar desse atendimento no Doresópolis, pode recorrer, então, a esse atendimento da Prefeitura. É isso, da Secretaria de Saúde? Exatamente. Até essa semana mesmo, a gente já lançou nas mídias sociais, né, o contato da veterinária para agendamento dessas consultas. Tá, e me diga uma coisa lá. Vocês têm uma avaliação em relação à população de cães que vivem na rua? Vocês têm algum trabalho em relação a isso também? Esse projeto pode ajudar esses animais que estão na rua, de alguma forma? Vou deixar o Igor responder essa pergunta. A gente tem como objetivo utilizar o suspete para a gente conseguir levantar essa população de animais que estão na rua. Certo, a partir de agora fazer esse trabalho, né? Justamente. Um dos objetivos do programa é a gente conseguir fazer esse mapeamento e iniciar um processo de castração. E não só castrar os cães, mas também conseguir ofertar para eles, após o processo de castração, um cuidado continuado. Porque não é só efetuar o procedimento de castração, tem todo um processo medicamentoso e clínico após o procedimento. Então, um dos intuitos que a gente tem com esse projeto é conseguir ter esse controle maior de cães, de gatos que estão na rua. E, em contrapartida, conseguir também favorecer com que eles continuem saudáveis. Não fazendo um processo que pode contribuir para futuramente a gente ter animais doentes na rua. Mas sim a gente conseguir controlar a população através desse mapeamento e dessas ações. Muito importante, interessante isso. Edson, e esse programa será todo financiado pela prefeitura? Exatamente, Edgar. Esse projeto é todo recurso próprio da prefeitura. De começo, a gente está pensando em gastar uma média com medicamentos. na Secretaria de Saúde, muitos já tem lá, bisturi e demais, na faixa de R$ 5 mil, com a prestação de serviço da veterinária. Mais para frente, a gente está pensando em buscar um recurso, ver se tem um recurso vinculado à saúde ou até mesmo ao meio ambiente para custear esse projeto. É, porque quando a gente fala de animais de rua, principalmente, que vocês vão fazer esse trabalho agora, é uma questão também de saúde pública. Como você disse, os animais estão bem cuidados, tratados, não transmitem doença, etc. Isso é muito importante. E pedir uma coisa, a partir da semana que vem, como que o cidadão doresopolitano pode solicitar esse atendimento? Como que será o trâmite para ele receber esse atendimento? A solicitação desse atendimento veterinário já foi divulgado nas mídias sociais, como eu já falei, o celular da veterinária. E também tem um cômodo que já está sendo implantado, que vai estar disponível. Ela vai trabalhar na faixa de meio período e o atendimento de 5 a 6 atendimentos por dia. Muito bem. Eu não tenho notícia, vocês me corrijam, aqui na região, se tem algum programa em relação a isso que vocês estão implantando lá. Eu acho que é alguma coisa inédita, pioneira aqui na região, não é? Me corrijam. Exatamente. O Igor vai responder essa também? A gente estava pesquisando sobre isso quando a gente foi implantar e a gente está sendo um dos municípios pilotos. Em outros municípios a gente tem, inclusive, como aqui em Piuí, o que a gente conhece como setor de zoonoses. Esse setor que é responsável por fazer o controle de doenças que são transmitidas por animais. Como no Oresópolis a gente não tem esse sistema de zoonoses, a gente quis ir além de algo que já é proposto pelo governo. A gente quis criar um programa inédito que conseguisse trazer o sentido da nossa gestão, que é ofertar para a população um atendimento completo. Muitas vezes a gente escuta falando assim que a gente tem de fazer tudo, mas acho que eu vou um pouquinho além com o meu pensamento junto com o Edson, que é não ofertar tudo, mas se ofertar o essencial. Fazer uma análise daquela situação daquele município e ofertar o que é necessário. E hoje o que foi necessário para nós foi trazer um sistema que fosse capaz de captar esses animais que precisavam de atendimento sem se vincular ao setor de zoonoses. E a gente percebeu que realmente é um projeto inédito. A gente não tem o SUSPET implantado em nenhum outro município. A gente tem os centros de zoonoses com outros nomes que desenvolvem esse trabalho veterinário, mas não como atendimento clínico, mas sim como atendimento de zoonose. Até mesmo porque esse trabalho de zoonose que é feito, como você citou aqui em Piuí, ele vai atender os animais que estão na rua, né? Ele não vai atender um animal de estimação, uma pessoa particular que, se tiver algum problema com esse animal, ele vai recorrer a um veterinário, uma clínica especializada. Agora vocês estão dando um passo a mais e atendendo toda a população, né Edson? Exatamente, desse tipo, Edgar. Tá. E me diga uma coisa aqui. Fala um pouquinho para nós como é que está a situação da saúde em doresófis. Se quiser complementar mais alguma informação. Então, a gente queria até mandar um grande abraço para a nossa equipe lá da Secretaria de Saúde, né? Agradecer eles. Não sei se vocês sabem, mas há dois meses atrás saiu uma reportagem nossa lá, né? Que é do Previne Brasil, que é o principal indicador de atenção básica do Brasil, né? Ficamos em oitavo colocado em Minas Gerais e ficamos entre os 50 mais bem colocados no Brasil, né? Notícia muito boa. Explica para nós como que é esse projeto aí. O que que é? O Igor vai falar um pouquinho do Previne Brasil. O Previne Brasil, ele veio para substituir um programa antigo que a gente tinha na atenção primária, que era chamado de Programa da Melhoria da Qualidade e do Acesso ao Serviço da Atenção Primária, o antigo PEMAC. E quando a gente entrou nessa gestão nova de presidência, eles resolveram lançar um programa que ele veiculasse às secretarias algo que fosse mais de assistência e que não fosse apenas a estrutura física. Então, esse programa, ele traz uma série de indicadores que vão medir a qualidade da assistência à saúde ofertada aos cidadãos mediante ao cumprimento do percentual de meta que estão dispostas para cada indicador. E esse programa, ele aborda questões como primeira consulta de gestantes, consultas e atendimentos odontológicos, aplicação de vacinas, ele também vai ver aí a questão do monitoramento de pressão arterial dos hipertensos, hemoglobina glicada para diabéticos, realização de preventivos. E foram esses os indicadores escolhidos porque, em um âmbito nacional, são esses indicadores que apontam a qualidade da saúde pública em relação à atenção primária. Então, o Previne Brasil, ele vem medir isso. O primeiro atendimento que a pessoa tem quando chega na unidade de saúde, se o município tem bons indicadores, tem bom percentual, significa que a assistência primária, ela é de qualidade. Muito bem. Então, em Minas, entre os 853 municípios, vocês ficaram em oitavo. Oitavo, exatamente. E no Brasil, entre os 5 mil e poucos municípios, o quinquagésimo, né? Exatamente. Isso. Entre os 50. Ótima notícia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bem, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa que seja relevante sobre esse projeto? Fique à vontade. Somente agradecer aqui a você e toda a equipe da Onda, né? Por essa oportunidade de estar mostrando um pouco mais sobre esse projeto, né? Que é o suspeite. Agradecer também a nossa população, né? Que contribui muito para os nossos processos de trabalho. E dizer, assim, que alguns anos atrás, como na época a gente veio aqui, a gente estava concorrendo na Mostra Brasil Aqui Tem SUS. E esse ano nós estamos novamente, né, Edson, ingressando na Mostra Brasil Aqui Tem SUS, com 4 experiências exitosas, para a gente tentar concorrer aí mais uma vez com uma das 10 melhores cidades do Brasil, com as melhores experiências exitosas de saúde. E a gente espera conseguir ganhar mais uma vez. Bom, a gente fica feliz e orgulhoso disso e principalmente saber da iniciativa de vocês em relação a essa questão da população canina de gatos também. Porque isso é uma grande questão que é muito debatida, discutida. E às vezes sai prefeito, entra prefeito e não consegue achar um caminho ali para, né, para começar um trabalho que seja como vocês estão fazendo. Então isso é muito importante. Como eu disse, é uma questão de saúde pública. Esses animais na rua tem que ser tratado, cuidado, né, monitorado, igual mapeado. Vocês vão fazer todo o mapeamento. Isso é fantástico, tá? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Agradecer também o prefeito, né, Edson. Sem a permissão do Elinho, a gente não conseguiria desenvolver um trabalho tão bom como a gente tenta fazer em Doresópolis. Eu fico brincando que a gente não quer fazer o que as legislações impõem como responsabilidade. A gente quer ir além. A gente quer ofertar o melhor atendimento para o cidadão, o mais completo e o de maior qualidade. Esse é o caminho. Edson, leva um abraço ao prefeito lá, a todos os nossos queridos Doresopolitanos. Pode deixar, Edgar. Muito obrigado. Eu que agradeço pela visita aqui. Tivendo mais alguma informação, alguma novidade, pode nos acionar aqui, que é um prazer trazer notícias boas como essa aqui no jornal. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado.